Hoje morre o nosso amigo, meu irmão, cantor, parlamentar, político, Agnaldo Timote. Por complicação com o Covid-19, estava internado desde 17 de março. Não aguentou as complicações de doença. Todo dia ele tinha piora, nunca melhorava. Então mais um servo do Senhor que morre em complicações do Covid-19. Um dia desse atrás aí foi o nosso irmão baiano, vereador, que também partiu com o Senhor e cantou também. E agora mais um que se vai. Então vamos orar pelo Brasil. Só vai quem está preparado. Só vai quem Deus quer que vá. Não te preocupa, crente. Se você, por um acaso, pegar Covid-19 e Deus não te curar, não se preocupa, porque você está preparado para subir com Jesus. Então você está preparado, preparada para ir com Ele. A tua caminhada acabou. E como o apóstolo Paulo disse, combatiu o bom combate. Então, você, se foi acometido, se o teu quadro está piorando, não se preocupe. Família, não te preocupa. Se Deus levar o teu parente, teu pai, tua mãe, algum do teu irmão, é porque Deus estava preparando ele para subir para o céu. Se você permanecer nos caminhos do Senhor, em família do Aguinaldo de Móteo, Se vocês são crentes, querem rever Ele, querem reencontrar com Ele, permaneçam nos caminhos do Senhor. Mas se você quer um dia encontrar com Ele nas nuvens, no grande encontro, no céu, fique, aceite Jesus, que você vai encontrar com Ele. Se você realmente ama Ele, vai ficar com saudade dEle? Então, fique com essa mensagem, aceite Jesus, para você encontrar um dia com Ele, lá no céu, no encontro. Porque a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, arrebatados seremos. Então, para o grande encontro com Jesus nas nuvens, ao grande encontro com nossos parentes que já se foram e já morreram com Covid ou com qualquer outra doença. Então, vamos nos preparar, vamos nos firmar com Jesus, vamos adorar o Senhor, vamos se desviar do mal e continuar firme com Jesus. Era essa a mensagem que eu tinha para você hoje. Vamos continuar orando, porque só vai quem Deus quer. Não é como a doença quer, não é quando o diabo quer, não é quando você quer, mas quando Ele quer, que Ele tenha o poder da morte sobre as mãos. Ele tem a chave do inferno e da morte. Tchau, gente!